Olá a todos, boa noite, aqui a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Deixa eu dar aqui boa noite para a Valéria Vanessa, que já chegou aqui, boa noite, boa noite para o pessoal que está chegando, quero agradecer a presença de vocês nessa véspera de feriado, na verdade feriado já, sexta-feira, dia 21 de abril, nesse friozinho que está fazendo, para a gente comentar sobre o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, que ontem, dia 20, saiu no diário oficial o resultado definitivo das notas das discursivas e também a convocação tanto para a prova prática, também como prova de títulos, então a live hoje é para esclarecer algumas dúvidas aí sobre a prova de títulos e também a temida prova prática e finalmente estamos chegando na reta final desse concurso tão polêmico para professores da Prefeitura de São Paulo. A Gabriela Quaresma, boa noite, Tereza, Cristina também está chegando, Olá, boa noite, antes de comentar com vocês primeiro sobre como vai funcionar essa prova de títulos, eu preciso comentar com vocês que no site da FGV, desde ontem, já se encontra o resultado definitivo das suas duas discursivas, também para quem pediu recurso contra as notas da discursiva, tem lá a resposta da FGV também, assim também como saiu a lista de classificação que juntou tanto a nota da objetiva quanto a nota da discursiva, então eu estava certa aqui desde o começo, para a prova prática a FGV fez a somatória da nota da objetiva com a discursiva, não ia considerar só a discursiva, não, foram somadas as duas notas, certo? Para fazer a classificação, né, para poder ter a convocação aí para a prova prática e também tem a convocação para a prova de títulos, então é isso que tem no site da FGV. Ok, e para quem percebeu, eu fiz recurso, tá, na redação do PEIF, porque no caso, na segunda redação, que é a documentação pedagógica, no item C, a FGV me descontou cinco pontos, alegando que eu não tinha falado sobre a reflexão da ação, né, reflexiva do docente na documentação pedagógica, e eu tinha citado, sim, depois acabei percebendo que, ouro eu da FGV, eu pedi recurso e ganhei esses cinco pontos, daí minha nota subiu um pouquinho, cinco pontos já ajuda bastante, inclusive se você pediu recurso, deixa aqui nos comentários, que a maioria do pessoal disse que quem pediu recurso, né, não conseguiu, e não só até estão falando que a FGV ignorou, porque saiu muito rápido, né, eu até acreditava que ia sair só em maio, né, tinha feito até vídeo em segunda-feira, toda vez que eu faço um vídeo, alguns dias depois, a FGV vai lá e publica alguma coisa, então é bom eu fazer vídeo aí comentando desse concurso que sempre aí estão publicando. Deixa eu dar boa noite aqui para quem chegou mais, Rosana Aparecida, boa noite, Ana Paula, boa noite professora, Antônio, boa noite, Jusceli, boa noite, desesperada com essa prova prática, calma, que a gente está na reta final, Ana Cláudia, boa noite, Giane, boa noite a todos, Antônio, eu pedi, mas não consegui, precisava tanto desses cinco pontos, cinco pontos faz muita diferença, principalmente aqueles que não tiraram 50 pontos, né, na prova discursiva, que era o mínimo para poder ir para a prova prática, né, André Guedes, boa noite, Caroline Maiara, boa noite, André Juli Vira, boa noite, eu também pedi recurso na minha redação casa discursiva, né, na prova de geografia, mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir, eu pedi mesmo, né, para a Pai que colava, né, mas não colou, mas eu também estou classificada em geografia, personal trainer, boa noite, então eu vou explicar para vocês como é que ficou a convocação, né, para a prova prática, porque lembra no edital que estava lá a orientação de quatro vezes o número de vagas, então vamos lá para o PEIF, na ampla concorrência, as vagas iniciais do edital, são 952 vagas, na cota afrodescendente, 254, e pessoas com deficiência, 64. Eu tinha até comentado antes que, realmente, no caso aqui das pessoas com deficiência, não atingiu quatro vezes o número a mais, né, número de vagas do edital, que poderia essas vagas ir para a ampla ou para a cota afrodescendente, mas não foi, está especificado no edital, não vai, só vai para a concorrência, essas vagas que sobram, é nas listas de cotas, no final, já para a convocação, quando acaba já todo o procedimento do concurso, já é a convocação aí para tomar posse e exercício, agora para a prova prática, não, então essas vagas não foram mesmo consideradas, e eu tinha falado aqui que não seria todo mundo que passou na discursiva, que seriam convocados para a prova prática, e mais uma vez eu acertei, não foram, infelizmente, algumas pessoas aí ficaram para trás, no total aí, foram aí classificados, né, juntando a objetiva com a discursiva, em torno de 5.100 candidatos, porém, só foram convocados para a prova prática, em torno de 4.359, juntando a lista da ampla concorrência, afrodescendente e cotas, certo? E tem muitas pessoas falando que está errado, essa classificação aí, esse chamamento aí para a prova prática, mas eu vou colocar aqui na tela, vamos ver se vai aparecer aqui na minha apresentação, que eu estou aqui com um edital, que tem uma brecha aqui na FGV, que provavelmente a gente interpretou errado, olha aqui no edital, no item 12.1.1, a prova prática será aplicada para os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitada a proporção de até, olha a proporção, até quatro vezes o número de vagas oferecidas para o cargo, incluindo os candidatos empatados na menor nota ser convocada, portanto, a FGV poderia convocar até quatro vezes, não necessariamente quatro vezes mais o número de vagas que constam no edital, tanto que se você for ver aqui para a regra da discursiva, deixa eu até voltar aqui, que lembra que era seis vezes o número de vagas, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, ó, item 10.2.1, será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos, no total da prova objetiva, se não obtiver zero, em qualquer modo, respeitar a proporção de seis vezes o número de vagas. Aqui, no caso da nota objetiva para ir para a correção das discursivas, não tem essa proporção, preposição, aliás, até, não tem a palavrinha até, a preposição até aqui, e sim a proporção de seis vezes, já na prova prática temos o até. Então, há duas possibilidades, ou a gente interpretou errado o edital, ou está redigido errado. Na dúvida, o que eu aconselho? Entrar em contato com a FGV. Como hoje é feriado, meia-sábado, tem domingo, entre em contato na segunda-feira. Você pode entrar em contato por e-mail, como também no 0800 da FGV, para poder ser esclarecido. Mas, na minha interpretação, é isso. Eles não eram obrigados a chamar quatro vezes mais, eles chamaram, eles podem chamar até. Então, portanto, eles chamaram menos, eles chamaram três vezes mais, número de vagas, e não quatro. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Juliana, boa noite, professora. Antônio, fui eliminado, porém minha classificação era 4104. Somatória da discursiva e objetiva. Isso mesmo, mas pode ter sido o seu caso, você entrou nessa regra aí. Na verdade, a FGV, ela não ia chamar quatro vezes mais, ela poderia até, se ela fosse boazinha, mas como ela não está boazinha com a gente, ela acabou chamando menos. Mas, na dúvida, segunda-feira, 0800 da FGV, ou mande e-mail na dúvida. Bruna, boa noite. Ana Cláudia, professora, conclui a graduação ano passado, posso prestar esse concurso e fazer inscrição para a PEI? Sim, pode. Lembrando que, por exemplo, eu estou na faculdade ainda, você só vai apresentar o seu diploma ou certificado de conclusão quando você for convocado para tomar posse do cargo público, não é agora, tá? Bruna, professora, não responderam o meu recurso da discursiva. Eles podem fazer isso ou só não tiveram minha nota? Não, ontem não estava aparecendo, mas hoje eu entrei no site da FGV e aparece sim, tá? Eu só não vou entrar aqui na tela porque tem meus dados. Daí fica complicado, né? Mas aparece sim, depois verifica lá no site da FGV, tem sim a resposta do recurso. Mas, infelizmente, não tem como entrar com outro recurso, acabou. Então, a sua nota será essa, certo? Outro ponto importante que eu tenho para falar para vocês é da prova de títulos, né? Então, deixa eu voltar aqui para a minha tela para compartilhar com vocês. A prova de títulos, a gente vai precisar enviar os títulos entre os dias 24 de abril, então, a próxima segunda-feira, até dia 30 de abril, no link do endereço eletrônico, que é no site da FGV. Portanto, é a partir só de segunda-feira que você vai poder colocar os títulos. eu fiquei até surpresa, porque eu pensei que a prova de títulos só seria no final, depois da prova prática. E mesmo se não fosse, por exemplo, um concurso de auxiliar técnico de educação e também de coordenador, que foi o último concurso da SME São Paulo, foi dado um período de 30 dias para o candidato colocar, que na época os dois concursos foi da Banca Bunespe, os títulos para anexar no site da Bunespe. que aqui está dando para a gente uma semana. É muito pouco, mesmo porque precisa recolher duas assinaturas, reconhecer firma, no caso também a nossa firma, que eu já vou falar para vocês o preenchimento. Portanto, é um prazo muito curto, é um absurdo isso, deveria ter dado um prazo maior para a gente, pelo menos 30 dias. E os candidatos que têm tempo de magistério em outro estado, não é simples pedir uma declaração dessa, inclusive quem é de outro estado, então é muito complicado. Realmente, eles pisaram na bola nisso aqui. E lendo aqui o edital, no item 1.3, não haverá hipótese alguma, outra data por investidos, então se você não mandar até o dia 30 de abril, já era, precisa mandar no formato PDF, JPEG ou JPEG, e que também no EC dá 5 megabytes. Se você não tiver títulos, não tem problema, eu nunca dei aula, eu não tenho tempo de experiência, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, não tem problema, você não será eliminado no concurso, porém você não vai ganhar essa pontuação a mais. E nesse concurso, do jeito que as coisas estão, qualquer um ponto a mais vale muita coisa, muita coisa, gente. E que será considerado, serão considerados, aliás, os seguintes títulos. Então, como eu falei, doutorado, que é um só que você pode entregar, e vale seis pontos, e o mestrado, só um, e vale quatro pontos. Se precisa verificar, no caso aqui, tem que ser o título, até 31 de dezembro de 2021, tanto com doutorado, tanto com mestrado. Nesse concurso, não vai contar para a prova de títulos, pós-graduação. Pós-graduação, você vai guardar ela bem bonitinha, para quando você tomar posse na Prefeitura de São Paulo, passar os três anos do estágio probatório, você pedir evolução funcional. Daí, sim, a sua posse vai valer, mas para que o concurso, para a pontuação, infelizmente, não. E aí é de prática, geralmente, nos outros concursos, de professor da SME, é assim mesmo. E o tempo de efetivo exercício? No caso daqueles que, desse tempo próprio, na Prefeitura de São Paulo, não precisa mandar nenhuma declaração, porque já consta no sistema da COGEP, da Prefeitura de São Paulo, o seu tempo. Então, você não precisa mandar nada, certo? Você já tem o seu, só necessita informar, no caso, o número do registro funcional composto de sete dígitos. e cada dia, e cada mês, aliás, vale 0,1. No total, no máximo, você pode entregar, contar, né, 40 meses, no total, vai dar quatro pontos. E também, o tempo fora da Prefeitura de São Paulo, no caso, em outros municípios, Estado, ou União, daí, sim, você vai precisar da declaração. E a data, a contar, que, inclusive, houve uma retificação digital essa semana, que antes era de 31 de janeiro de 2022, passou para até 31 do 7 de julho, né, de 2022. Cada mês vale 0,1 ponto, e você pode enviar até 40 meses, contar até 40 meses, certo? E aqui, eu vou mostrar rapidinho para vocês, só, antes de mostrar a declaração, após o envio, vai abrir no site da FGV, o período de recurso, se você não concordar com a nota da sua prova de títulos. E só será considerado a pontuação dos títulos se você passar na prova prática. Então, se você não passar na prova prática, os seus títulos não serão considerados, ok? E eu estou achando muito estranho, porque essa pressa de juntar a prova prática com a prova de títulos, provavelmente, a FGV está com pressa, não sei se tem alguma coisa a ver com a ação lá no Ministério Público, ou a Prefeitura de São Paulo resolveu agilizar o processo de concurso para chamar logo os professores, porque tem um déficit na rede. Então, provavelmente, esse concurso aí, o resultado final, possa sair mais rápido do que a gente imagina pelo andar das coisas que estão acontecendo, os resultados saindo, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que no final aqui da convocação da prova de títulos, tem um modelo. Então, é assim, gente, o modelo que tem que seguir é esse, que é o mesmo que tem também no edital. Se você entregar um modelo que não é igual a esse, ah, minha escola tem outro modelo e fez para mim, não vai contar, então, faça de acordo com o anexo 2. Daí, o que tem que ter aqui na declaração? Aqui em cima tem que ter um timbre, né, da escola, o carimbo da escola ou da identidade educacional, da identidade educacional, no caso, é o timbre, brasão, se for a prefeitura, se for o estado, o carimbo, toda escola tem carimbo, o ato de reconhecimento e autorização no diário oficial é só para escolas particulares, se for escola pública, tanto faz municipais, estaduais, ou da União, não precisa desse ato de reconhecimento e autorização, isso aqui apenas para escolas particulares, o que está falando, no caso de escola particular, é que vai estar testado de tempo de serviço na área de atuação, professor de educação infantil em 5ª Muitaú, então, por exemplo, eu tenho pedagogia, eu fiz esse concurso aqui de PEIF, porém, a minha experiência é como professora de língua portuguesa, porque eu tenho letras, conta? Não, porque aqui, ó, você vai estar especificado aqui, a testa sobre a lei para fim de pontuação por tempo de serviço no concurso público de ingresso para aprovimento dos cargos de professores de educação infantil da Muitaú, da Prefeitura da Escola de São Paulo, aqui no seu nome, no GRG, o Estado, nascido, exerceu nessa escola entidade educacional, o cargo função emprego, daqui vai colocar o cargo que você tinha, então, se não for um cargo de professores de educação infantil da Muitaú ou um fogo professor de educação básica 1, o PEB1, e se tiver professor de língua portuguesa, é lógico que não vai contar, né? Daí vai estar no período de, tal, até aquela data limite de 31 de julho de 2022, que está até aqui já, e aqui vai colocar o número de meses, então, não é número de dias, é meses, e quem vai fazer essa contagem não é você, a obrigação é da escola e da entidade educacional que você vai pedir essa declaração, data, certo? E aqui, assinatura e carinho da autoridade responsável pela instituição de ensino, pode ser o diretor da escola ou o responsável pelo RH, no meu caso, na prefeitura que eu trabalho, não é a escola que assina esse tipo de declaração, eu preciso pedir no RH da prefeitura, daí eu vou recolher a assinatura do RH da prefeitura, e depois, a assinatura do supervisor ou dirigente regional de ensino, então, precisa dessas duas assinaturas, por exemplo, a pessoa que é do estado, aqui vai pedir para a escola, então, o diretor vai assinar, certo? Então, verifique aí na sua escola, na rede que você trabalha, cada rede funciona de uma maneira, na prefeitura que eu trabalho atualmente em Carieiras, é lá no RH, aí depois, tem essa parte aqui, reconhecer firma, portanto, precisa reconhecer a firma do diretor ou responsável pelo RH e do supervisor ou dirigente de ensino, mas não serão eles que vão lá no cartório reconhecer para você, lógico que não, você que vai lá, por isso, quando você pedir a assinatura, você precisa perguntar para a pessoa que vai assinar aonde ela tem, qual é o cartório que ela tem firma reconhecida, depois, você vai preencher aqui os seus dados que você declara, né, a boa fé é desse atestado, vai colocar aqui local e data, você vai assinar e a sua assinatura precisa também ser reconhecida e firma, então, se você não tem assinatura aberta em cartório, você precisa abrir, é rápido, é simples, tá, é baratinho para abrir, não tem nenhum mistério em relação a isso, o problema maior é ir atrás dessas pessoas, principalmente supervisor e dirigente regional do ensino, ainda mais que é do estado, o estado é só por Deus, eu já trabalhei no estado, então não sei o que eu estou falando, dependendo da diretoria de ensino, pegar a assinatura desse pessoal e ir atrás do cartório que eles têm firma reconhecida, então precisa reconhecer a firma dos três, ah, não precisa, é só a minha, ó, tem aqui escrito, reconhecer firma aqui e depois reconhecer firma aqui, então é dos três, sim, eu fiz o concurso de auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo e essa declaração era a mesma e teve que reconhecer as três assinaturas em cartório, então, tá correto, tem que reconhecer as três, deixa eu voltar aqui para a tela para ver aquelas perguntas de vocês, deixa eu ver aqui se tem perguntas, Caroline, boa noite, Jéssica, minha chara, boa noite, Bruna, acho que eu já respondi essa sobre a questão da discursiva, Érica, boa noite, professora, a declaração de títulos tem que ser reconhecida em cartório, assinatura ou diretor supervisou, eu acabei de falar, precisa sim, tem que ir no cartório, isso mesmo, por isso você tem que perguntar para a pessoa que vai assinar para as pessoas, aliás, qual o cartório que ela tem firma reconhecida. Professora, a lista dos convocados foi até 505.193, essa numeração é a soma, é a soma da ampla mais cota NMA e PCD, isso mesmo, está somado lá, ampla, PCD e afrodescendente, não está separado. Gabriela, também tenho essa dúvida, se são as duas assinaturas, isso mesmo, são as duas assinaturas e tem que reconhecer firma, tem 27 meses na rede conveniada, conta como títulos, conta, porém, não será direto da prefeitura, e sim, vai ser considerado tempo fora, por isso, você precisa da declaração. No caso do pessoal, que é do SEI conveniado, tem alguns casos que o SEI fechou, a matedora faliu, nesse caso, como eu faço? Você vai pedir na diretoria regional de ensino, na TRE, que era responsável por aquele SEI, certo? conveniado. No caso das particulares que faliu e fechou, você vai pedir no seu sindicato para os professores, eles também fornecem esse tipo de declaração. Antônio, professora, será que tem chance da FGV retificar essa lista de convocação? Tem, eu creio que muitas pessoas já estão perguntando nos canais de atendimento da FGV, vamos esperar semana que vem para ver qual será a posição da FGV junto com a SMA, em São Paulo, se realmente houve algum erro ou essa interpretação que eu acabei de falar aqui para vocês. Shirley Bispo, quantas pessoas serão aprovadas? É assim, a prova prática ela é eliminatória, portanto, a gente não sabe em quantos. Se popiar, a gente corre até o risco de, vamos ver se eles vão ser bonzinhos aí com a gente, mas corre o risco até de não ter candidato suficiente é para o número de vagas, eu espero que não, mesmo porque a rede está precisando muito de professores, mas para a prova prática, é aquilo que eu falei no edital, está lá, até quatro vezes o número de vagas iniciais do edital, tem essa preposição de até, então eles poderiam chamar até, mas não eram obrigados a chamar até quatro. Priscila, e quem é contratado na prefeitura precisa fazer adequação? Precisa contratado? Não porque você tem lá os sete dígitos lá do sistema, então eu creio que não, mas na dúvida entre em contato com a FGV, mas na minha interpretação por você já ter o registro do sistema na prefeitura, você não precisa, mas confirma com a FGV, e as minhas tem possibilidade de certificar a lista, eu já comentei, Shirley, na minha escola, tem uma moça ADM, ela pode assinar? Assim, quem tem que assinar é um diretor, na falta do diretor, o responsável naquele momento da escola, esse diretor, coordenador, no caso do, quem trabalha no estado, pode ser o gerente de organização escolar, agora auxiliar, administrativo, é melhor não, tá? Yasmin, são dez planos de aula, isso mesmo? Isso, eu já vou comentar com vocês aqui sobre os planos de aula. A Rose, vale a declaração e assinatura digital? Aqui no edital de títulos, não está falando nada sobre assinatura digital, na dúvida também, entre em contato com a FGV, na minha interpretação, você tem que, vai imprimir, vai pegar a assinatura das pessoas, vai conhecer firma, e vai escanear, e vai converter no formato PDF, ou JPG, para enviar lá para a FGV. Agora, sobre assinatura digital, não tem essa informação no edital. Marisa, pode ser do RH apenas? Pode, se a sua rede que você trabalha, esse tipo de declaração, apenas o RH emite? Pode ser? Tem essa informação, inclusive, no edital. Boa noite, Jéssica, você vai fazer uma aula sobre os planos de aula? Faith, sim, eu pretendo, mais para frente, mostrar para vocês, pelo menos, um exemplo. Lembrando que, os planos de aulas, eles são autorais, então, se eu for fazer uma videoaula aqui para vocês, não vai copiar, tá? Pelo amor de Deus, ou se vocês viram de outro cursinho, de outro professor, tá lá no edital, tem que ser autoral, mas é mais para dar um norte para vocês de como pode ser elaborado o plano de aula. Quem mais aqui? Vi Silva, boa noite, professora. Será que o tempo em CEI conta de títulos para a FEI? No caso do contrato, conta sim, tá? Luiz Oliveira, boa noite. Chile, não entendi a parte da declaração do CEI. O CEI, você precisa pegar a declaração, porque como você, vamos dizer assim, é uma prestadora de serviço, uma terceirizada, você não tem aquele registro de sete dígitos no sistema da prefeitura, então precisa da declaração. Agora, o que eu comentei aqui? Tem pessoas que trabalharam em CEIs conveniadas que fecharam, então vai pegar essa declaração na diretoria regional de ensino, a DRE, que era responsável por aquele CEI. agora, se a sua CEI não fechou, você está trabalhando normalmente, você vai pedir lá com a sua diretora, simples assim, e o supervisor lá da DRE, responsável pelo seu CEI. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Jéssica, prof, eu enviei um e-mail para a FGB, eu acho que essa convocação precisa ser verificada, eu também acho, ou ao menos uma nota de esclarecimento, porque o edital dá muita interpretação, né, então precisa ser esclarecido isso. André, a Escola do Estado de São Paulo tem padrão de documento para contagem de tempo-dias para assinatura da diretora e carimbo serve como título, tem que fazer conforme o modelo do edital, se for fora do modelo não será aceito, e eles, e a obrigação da escola que você trabalha do Estado, seja qualquer rede que for, fazer conforme a declaração, e não a declaração que der na cabeça deles não, tá, é obrigação deles. Yasmin, você vai fazer o que eu já expliquei, acho que por enquanto é isso, André, Escola do Estado, acho que a mesma pergunta, Juscelia, a prova prática vai valer 100 pontos, temos que fazer 60% total em cada etapa, é isso mesmo? Boa noite, uma pergunta muito boa da Milena, boa noite, tempo como auxiliar de classe, você vai contar? Não, é apenas tempo no magistério, como professor, então não vai contar tempo de auxiliar, de auxiliar, ATE, agente de condição escolar, estágio, monitor, não conta, Ah, eu já fui coordenador, fui diretor, na minha interpretação também não, mas na dúvida entre em contato com a FGV, mas nessa relação de auxiliar, estágio, ATE, monitor e afins, esse aqui é certeza que não, não conta, tá? Danilo, Oi, Jéssica, cheguei agora, sempre acompanho seus vídeos, parabéns e obrigada, Jéssica, eu que agradeço a presença aqui, Danilo, agora eu vou comentar com vocês sobre o plano de aula, deixa eu voltar aqui para a apresentação, aqui eu estou com um edital de convocação da prova prática, a prova prática para o PEIF acontecerá no dia 21 de maio, então obedeceu conforme estava o edital, que precisaria sair o edital da prova prática com 30 dias de antecedência e serão em dois turnos, das 8 da manhã às 13h30 e à tarde das 14h às 18h30, os locais de gravação da prova didática e cartão de convocação individual serão divulgados no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas e até 5 dias antes da realização da prova, então por enquanto não tem os locais de prova da prova prática, vai sair até 5 dias antes, e você também terá acesso ao cartão de convocação individual com QR Code impresso com um documento de identificação válido com foto, que você tem que levar no dia. Os candidatos convocados na data e horário constantes do cartão de convocação individual que será divulgado até 5 dias antes da realização da gravação da prova didática deverão comparecer com uma hora antes do horário marcado para o início da prova didática e o fechamento dos portões acontecerá 15 minutos antes do início da prova, portanto, vai ter a hora marcada dentro desses turnos, porém, você precisa chegar com uma hora de antecedência e o portão será fechado 15 minutos antes do início da prova, então tome cuidado com os horários. Os candidatos convocados para o mesmo horário serão atendidos por ordem de chegada, então mesmo que tenha horário marcado será por ordem de chegada e não será permitido entrar no local de gravação da prova didática após o horário de fechamento do portão para o respectivo horário de convocação. Após a entrada não será permitido sair do local antes da gravação da prova didática, então você precisa ficar lá no local determinado que acha que uma sala de espera para você lá entrar na sala de gravação. O acesso ao recinto da gravação da prova prática será restrito aos candidatos de cada horário e dará SEAR pela condução do fiscal. O candidato convocado deverá comparecer ao local um livro de documentação e identificação com foto e o cartão de convocação individual impresso, então precisa imprimir esse cartão. serão considerados documentos é o de praxe, RG, habilitação, carteira de trabalho, não serão aceitos como documentos, documentos sem foto, sedição de nascimento, CPF, títulos eleitorais, o que mais aqui é pertinente? Na ocasião da realização da gravação da prova o candidato que não apresentar documentação identidade original não poderá fazer a prova, será eliminado, o boletim de ocorrência não será aceito, então, ah, eu perdi o meu RG, corre atrás no poupa-tempo para fazer, porque não vão considerar o boletim de ocorrência, durante a gravação da prova didática apenas poderão ingressar o recinto de gravação os candidatos convocados na data e no respectivo horário informado no cartão de convocação individual, então não pode ficar com acompanhante, também no caso das lactantes, quem vai estar aí com acompanhante, o complemente não vai poder ficar no recinto de gravação com você, tá? Considera-se o recinto de gravação na prova didática, todo o espaço delimitado pela FGV para a realização da identificação espéria e gravação da prova didática, incluindo salas de coordenação, de apoio, corredores e banheiros, então, pela minha interpretação é isso, vai ter uma sala de espera e depois a sala de gravação, e pelo que dá a entender aqui, a gente não vai apresentar para os avaliadores, provavelmente vai ser um ponto de gravação e vão gravar ali você, vai ter uma lousa, vai ter caneta, no caso da lousa branca, se for uma lousa normal, a lousa normal, né, e um giz, e esse ponto aí de gravação, e essa gravação irão, né, para os corretores para avaliar a sua prova prática, então, pela minha interpretação aqui, a gente não vai ver eles e, portanto, não vamos responder perguntas e nem vamos interagir com eles, certo? E outro ponto importante dos materiais, você vai poder levar um cartaz, então, você vai poder colocar um cartaz lá na lousa e colar com fita crepe de alguns pontos aí da sua aula, mas você não vai poder levar notebook, projetor, nada dessas coisas, vai ser a boa e ver a lousa e, no máximo, esse cartaz aí, essa cartolina que você vai poder levar, fora isso, aqui pelo edital, mais nada, precisa levar alimento porque eles não vão fornecer e a questão de máscara é opcional, porém, na hora da gravação, precisa retirar a máscara, tá? Não pode, na prova prática, na hora da gravação, utilizar máscara e o tempo é de 10 a 12 minutos, então, pela minha interpretação, deixa eu até voltar aqui para vocês, pela minha interpretação, de 10 a 12 minutos, como eu já tinha comentado na segunda-feira, é para explicar sobre o plano de aula, porque é impossível dar uma aula, porém, aqui, no edital da prova prática, diz que é para dar uma aula, então, está confuso isso, então, outro conselho que eu dou, e eu também fiz o mesmo, mandei e-mail para a FGV perguntando sobre isso, afinal, é para explicar sobre o plano ou é para dar uma aula? Não está claro isso no edital, precisa ficar claro isso também, e se for para dar uma aula, gente, pelo amor de Deus, 12 minutos não tem condições, então, vai ter que ser muito, 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 muito resumido isso, né? Mas, por a gente não ter contato ali com os avaliadores, não vai ter infração, então, dá para ser uma coisa rápida, mas vai ter que ser bem objetivo para poder dar conta nesses 12 minutos, não vai poder ultrapassar o tempo, por isso que eu aconselho, vai treinando, vai gravando, vai cronometrando para você não se perder na hora da prova. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui de vocês. Deixa eu ver aqui, Brutos do Bem, Jéssica, há uma dúvida em relação às provas práticas, teremos que apresentar o plano de aula, ou executar a aula conforme o plano ou a aula enviada. É exatamente isso que eu falei, por isso que eu estou falando, gente, vamos encher a caixa de e-mail da FGV perguntando, porque eles também têm que explicar isso aqui direito, porque não está claro isso no edital, mas, pela minha interpretação, é para explicar, mas no edital também diz que é para dar aula, então está muito confuso, porque pelo tempo é impossível dar uma aula em 12 minutos. Desculpe, professora Valéria. Não entendi, aonde terei acesso para imprimir o cartão de convocação? Cinco dias antes no site da FGV. Aparecida Santana, boa noite, eu não passei para essa fase do concurso, mas desejo boa sorte a todos na prova prática. Obrigada, Aparecida, e outras oportunidades virão, vai abrir concurso do Estado também, então fica ligada. Ana Paula, estou com uma dúvida, nós iremos apresentar o plano de aula, também o simular aula, eu acabei de falar que Raul, para quinquênio não conta, se for o tempo sim, mas as questões de quinquênio é só após estágio probatório, tudo o que for para acrescentar salário de evolução, quinquênio, na prefeitura de São Paulo, é só após os três anos de estágio probatório. Danilo, vou ter que ler de novo o edital, li uma vez, mas estou com dúvidas, se não podemos levar o plano de aula, acho que levar o cartaz com os tópicos, pode valer a pena. Aula relâmpago, sim, por isso mesmo que eles estão deixando levar o cartaz, porque como não vai poder levar o plano, então para você ter os tópicos ali, para você poder se lembrar da aula que você enviou, porque também não é impossível. Tereza, teremos que terminar a aula com avaliação de tema abordado? No plano de aula tem um campo para você colocar o que vai ser avaliado, eu já vou mostrar para vocês aqui o modelo. Jéssica, vai fazer um vídeo explicando os temas do PFC? Sim, eu vou escolher um tema para dar exemplo para vocês, mas aqui voltando para o edital, aqui diz que tem que ser autoral, então não vai copiar meu, do amiguinho, de outro professor, de cursinho, que você for fazer, porque é autoral, você tem que pegar o curso, a minha puxão também que eu fiz, as aulas aqui, como uma base para te dar um norte, mas cada um vai fazer o seu, e aqui no edital tem os critérios também da avaliação, tem todos esses critérios aqui, então aqui já tem um espelho do que será avaliado, então deixa eu vir, aliás aqui, para a parte das correções da prova prática, então serão corrigidos por dois avaliadores de forma independente, se caso houver divergência, não entrar, os dois vão entrar em consenso, terá um terceiro avaliador, né, e aqui, cada avaliador atribuirá a nota representada por um número natural inteiro de zero a cinco em cada um dos dez critérios, da correção, sendo o papo para avaliação do planejamento, plano de aula, no caso, ou plano de aula fundamental ou planejamento de experiência para educação infantil, e seis da prova didática, no total são cem pontos, e você precisa, no mínimo, fazer 60% no plano de aula e 60% na prova prática, se fizer menos que isso, está eliminado. Daí aqui, considerar a discrepância de dois avaliadores, aqui eu já expliquei, daí você precisa, não pode fugir do tema da prova prática, do plano de aula, só prova prática, na hora que você for apresentar ou dar a aula expositiva, a exposição da prova prática, não vai poder fugir do tema que foi sorteado a você, lembrando que são dez temas no PEIF e será sorteado com uma antecedência de 48 horas, será divulgado, será sorteado e divulgado para você e você precisa mandar o plano de aula no site da FGV, certo? Daí, qual que é o meu conselho? e como a gente sabe desses dez planos de aula, ou você faz um plano de aula para cada um para ficar preparado para o sorteio, ou você espera o sorteio e tira essas 48 horas para fazer, fica aí ao seu critério. O que mais? A prova prática deverá ser ministrada em língua portuguesa, apresentar o planejamento de experiência se o plano estiver ilegível ou utilizar durante a prova didática materiais, o quadro branco, os cartazes, não ficar legível para o vídeo, para os avaliadores assistirem, você vai perder pontos aí, apresentar no planejamento de experiência, plano de aula ou na prova didática, impropere as palavras ou expressões impropiadas ao público em fonte juvenil. Não é que você vai, por exemplo, se for da educação infantil, precisa você falar no diminutivo que ela fale infantil. Eu dou aula na educação infantil e não falo assim com as crianças, porque não tem necessidade, mas também você não vai falar de maneira erudita, como se você tivesse na universidade também, então, você tem que poder aí a sua forma de se expressar. Também, não pode falar coisas preconceituosas, racistas, obscenas, injúrias, figuras ou textos obscenos, ofensivos ou que perpetuem estereotipos preconceituosos de raça, institucionia, gênero, orientação sexual, etc. Orações ou mensagens religiosas e ou políticas desconectadas dos objetivos da prova prática, o que configurará parte desconectada do tema do seu plano que foi sorteado. apresentar planejamento, experiência de plano de aula constituído predominantemente ou integralmente de cópia de planejamento, é o que eu acabei de falar, experiência de plano de aula de outro candidato ou materiais de autoria de terceiro, isso que configura, cópia, então, tome cuidado com as cópias. O uso de textos de apoio e ou imagens com devida referência não serão considerado cópia, certo? Daí aqui tem os temas, né? Daí tem, daí aqui os temas, aqui tá falando no edital, que são pontos, né? Então, ponto um, são cinco da educação infantil e cinco por fundamental. A educação infantil tem um ponto um, experiências de leitura literária na educação infantil, o dois, experiências com a cultura escrita na educação infantil, isso tudo pensando para e-mail, tá? Crianças de quatro a cinco anos. Não é para o CEI, não é para a creche, tá? O três, experiência com linguagem musical na educação infantil, musicalização. Quatro, experiências com linguagem da arte da educação infantil. O cinco, experiências com a linguagem midiática na educação infantil. E o fundamental, prática de leitura de textos, aquisição do sistema de escrita alfabético. Daí aqui já tem o critério para você montar o seu plano de aula. tudo aqui baseado no currículo da cidade. O segundo ponto, prática de escuta e produção de textos orais, capacidade de elaboração de texto, comportamentos e procedimentos de produção. Daí aqui, tem um ciclo, né? O primeiro aqui, ponto fundamental para o ciclo de alfabetização. Esse segundo já é para o ciclo interdisciplinar. o ponto três, números, aqui já entra matemática, problemas do campo adjetivo, envolvendo significados de composição, transformação e comparação, ciclo de alfabetização. Quatro, vida, ambiente e saúde, corpo humano, seu funcionamento e cuidados. É ciclo interdisciplinar, aqui entra, no caso, ciências naturais. E o quinto, que é o último, espaços lúdicos, urbanos e rurais, no presente e no passado. Aqui, ciclo de alfabetização, aqui entra geografia, certo? Daí aqui, será sorteado um ponto para cada turno, então, para cada turno terá um ponto, então, não é um ponto para cada candidato, é um ponto para cada turno. Então, o pessoal da manhã vai ter um tema, o pessoal da tarde terá outro tema. E será, né, sorteado 48 horas antes do dia da gravação da prova prática, que será divulgado somente na página da FGV. O sorteio dos pontos será em sessão online, síncrona, de acesso livre e no endereço eletrônico da FGV. O primeiro ponto para cada turno da manhã será sorteado no período das 7h30 e 7h50 e publicado somente no site da FGV às 8 horas do dia 19 de maio, à sexta-feira, que antecede o domingo da realização da prova prática. E o segundo ponto para o turno da tarde será sorteado no período das 13h30 e 13h50 e publicado somente no site da FGV às 14 horas no mesmo dia. Certo? O ponto sorteado será divulgado somente no endereço eletrônico da FGV. De acordo com a divulgação dos pontos, o candidato deverá preencher o formulário de planejamento de experiência ou plano de aula obedecendo o ponto sorteado da educação infantil ou fundamental ou, respectivamente, deverá realizar o upload em link disponibilizado no site da FGV conforme disposto no item 5. Daí, no final aqui, tem um modelinho de plano de aula. Tem tanto da educação infantil que é o planejamento de experiência. Daí, tem que preencher conforme está aqui, certo? Daí, o que tem aqui? O cargo, né? O título que foi sorteado para você. Vai colocar o nome, CPF, data que vai entregar o plano. A intencionalidade pedagógica, né? O objetivo. Organização dos tempos e espaços, que é o que eu já tinha explicado, que como funciona o planejamento na educação infantil. Os materiais utilizados, né? A materialidades. Avaliação e instrumentos de registros. Então, não é só que vai ser avaliado ali na proposta com as crianças, como também qual é o registro para documentação pedagógica. Vai ser foto, se vai ser vídeo, vai ser áudio, vai ser anotação descritiva, se vai ser mini história, como vai ser o seu registro. E aqui é colocar a data, plano de aula para o ensino fundamental. A mesma coisa, cargo, título de sorteado. Aqui você vai colocar o componente curricular, é língua portuguesa, é geografia, é matemática, o ano e o ciclo, então, se é o primeiro ano ciclo de alfabetização ou se é o interdisciplinar, objeto de conhecimento, conteúdo, né, que eu já expliquei para vocês no vídeo que eu fiz na segunda-feira sobre o plano de aula, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o que a gente encontra no currículo da cidade, as estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula. Então, qual que são as suas estratégias metodológicas? Então, se é sobre alfabetização, sobre, vou pegar aqui da leitura, da leitura, qual que vai ser a sua estratégia? Vai ser uma leitura compartilhada, então, eu vou ler, depois as crianças vão fazer o reconto, qual que vai ser a estratégia? Qual vai ser o passo a passo do professor e dos estudantes? Mas é algo bem objetivo, não vai fazer uma coisa bem descritiva, isso aqui vai dar um livro, isso aqui tem que dar uma página, tá? Os recursos, os materiais, o que você vai usar? Caderno, cadê, caneta, sulfite, capilina, enfim, e a avaliação, o que vai ser avaliado nessa proposta, por exemplo, se for a leitura, o que eu quero avaliar dos meus estudantes? A fluência leitora, a interpretação de texto, qual que é, qual que vai ser a avaliação aqui? Como é que eu vou avaliar eles? Se vai ser pedido para cada um fazer uma leitura compartilhada, se vai ser no reconto, se vai ser, o que que vai ser essa avaliação? e no final aqui, a data, certo? Então, tem que ser conforme o modelo que está aqui em anexo, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês e responder aqui se tem mais perguntas. Deixa eu só tomar uma água aqui, Raul, não pode falar, camaradinha, é, eu, na educação infantil, eu não falo assim, diminutivo, essas coisas, qual o teu apelido, nem pode, gente, as crianças, elas estão se reconhecendo, inclusive, seus nomes, não é nem apropriado ficar dando apelido para a criança também, né, então, também não vai falar um linguajar erudita ou acadêmico, então, tem que ser o meio termo aí na hora da prova prática. Jorge, boa noite, Jéssica, no anexo do plano de aula, não tem campo para inserir as referências bibliográficas? Onde colocamos? E pode ter material impresso como atividade para simular durante a aula? Esse material impresso, você pode colocar nesse cartaz que você pode levar, e no plano, não tem esse campo de referência, se não tem, não se preocupa, porque não tem esse campo para você preencher. Rafael, até seis páginas, não? No caso, você está falando do plano, essa parte aqui, eu preciso rever, mas se for, você viu isso no edital, Rafael, Valéria, professora Jéssica, então saberemos apenas 48 horas antes do tema para postar o plano de aula, isso mesmo, mesmo porque não, antes dessas 48 horas, não vai ter o link para você colocar, portanto, tem que esperar mesmo. E quando eu falo aqui para dar uma página, é porque assim, é para fazer algo objetivo do plano de aula, porque lembra, a gente só vai ter no máximo 12 minutos para apresentar. Se eu quiser passar mais de uma página, não tem problema, mas tentem ser o mais objetivo possível no seu plano de aula. Ariton, eu acho, boa noite a todos, será vaga para o curso de letras? Sim, é que o vídeo aqui é mais pessoal do peixe, mas as mesmas regras se repete também para o pessoal do fundamental 2 e médio. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É Gilmar, li o edital duas vezes, não vi isso do cartaz, muita informação, sim, tem essa questão do cartaz, vai poder levar, sim, para você colocar lá na lousa. Rafael, esse plano de aula que vamos enviar, podemos levá-lo também no dia da prova prática para a consulta? Não está claro aqui no edital. Eu li, precisa ler, reler, reler, porque é muita coisa e está muito confuso mesmo. Então, é por isso que eu estou falando. Toda dúvida que tiver desse edital da prova prática, vamos perguntar para a FGV por e-mail, por 0800, para eles poderem dar uma orientação, porque está muito confuso mesmo isso aí. Eles fizeram isso com muita pressa e acabaram fazendo de qualquer jeito, como está sendo esse concurso. Viu? para uma sugestão. Se puder escolher um tema de linguagem musical para expor o planejamento de exemplo, eu achei bem complicado, pois não podemos levar quase nada para simular ou fiquei preocupada. É, por exemplo, não vai poder levar uma caixinha de som, mas assim, a musicalização, a gente pode pegar cantiga, de roda, por exemplo, e principalmente músicas que não tenham direitos autorais, que são da cultura popular. então, por exemplo, as cantigas de roda. E se tiver que você mesmo a cantar, cante, né? A gente faz isso na sala de aula, não é direto porque a gente tem uma caixinha de som. A gente canta para os alunos também, eu mesma canto, não canto muito bem, mas eu sempre canto para as crianças na musicalização. Então, se for isso, você vai ter que cantar, né? Mas não exagere também porque é 12 minutos. Agora, se for o caso, se a gente for confirmado que é só para explicar e não é para dar aula, então, não vai ter a necessidade de você, propriamente dito, fazer a musicalização. É só explicar como vai ser essa musicalização. Carolina, acabou de tirar minha dúvida, achei que tinha que fazer vários planos de aula, ainda bem que não, né? Mas vou preparar com antecedência. Isso não precisa, mas se você quiser por antecedência para não se pegar de surpresa, faça, mas não é obrigatório porque, no caso, vai ser sorteado só um para você enviar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Raul, tem os formatos tipo da BNT também e limite seis páginas numeradas, então, tem isso mesmo digital. Então, o Raul viu aqui está certo mesmo. Tem seis páginas que você pode enviar no plano de aula, mas eu dou aqui um conselho, não tem que chegar até seis, tá? tenta ser o mais objetivo possível. Aqui, na prova prática, o menos é mais, mas o limite mesmo é seis páginas, certo? Viu? Obrigada, Pro. Edmar, também vi até seis páginas, valeu, pessoal. Porque, assim, é muita coisa para ver, eu li hoje, mas tem coisa aqui que a gente não lembra e vocês aqui ajudam também o canal com as informações aqui, porque é muita coisa mesmo para dar de conta, né? Então, realmente, é seis páginas, tá, gente? Mas, como eu falei aqui, tem que fazer menos de seis páginas para não ficar o mais objetivo possível. deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Rosângela, o plano de aula que vamos fazer será o mesmo tema da prova prática? Isso mesmo, portanto, a sua prova prática não pode fugir do plano de aula que foi sorteado. Então, por exemplo, foi sorteado a educação infantil, a musicalização, você não vai chegar lá na hora da prova prática e apresentar o plano de aula de alfabetização do ciclo de alfabetização do Fundamental 1. Você vai ser eliminado, não faça isso. Rafael, é muita coisa, é muito mesmo. Comecei a ler hoje, fui anotando e no final fiquei com muita dúvida. Eu tô com dúvida, todo mundo tá com dúvida e eu tô aqui subindo essa campanha. Vamos encher a caixa de e-mail da FGV com perguntas, porque é obrigação deles esclarecer, porque tá muito confuso isso. Se eu realmente ou menos é mais, já que o tempo é pouco, verdade. Rosângela, entendi, obrigada. Daí, antes de finalizar aqui a live, que tá dando quase uma hora, né, é feriado, a gente quer descansar, quer sair, tem cada um, tem os compromissos aí pro feriado. Só lembrando sobre a pochila, né, que eu fiz, né, pra planos de aula e também pra prova prática, que eu lancei na segunda-feira, eu fiz uma atualização, quem adquiriu no WhatsApp, já tá lá no link do Google Drive, eu subi ontem à noite, quem comprou na Hotmart, eu mandei hoje, à tarde, por e-mail, atualização, verifique na caixa de e-mail, tipo 6, o que eu atualizei? Apenas as orientações, as principais orientações, não tudo, tá, só as principais, que tá no edital, que o que eu tinha colocado era o termo de contrato, e também eu coloquei os três exemplos que eu dei da educação infantil, eu coloquei estruturado no modelo que tá no edital, então a alteração só foi essa, o fundamental não precisou, porque o modelo que eu coloquei é exatamente o que está no edital, então eu acabei acertando aí. A única coisa que é divergente é o tempo, não precisa colocar a duração do tempo da aula, tá, e isso eu eliminei também nessa atualização, agora, a apostila, não terão os dez pontos, os dez temas, eu não vou fazer, porque como tá aqui no edital, o plano de aula é autoral, não pode ter cópia, portanto, eu não vou fazer por conta disso, e também porque eu não vou ter tempo, porque eu também preciso me preparar, porque eu também vou fazer a prova prática, e o meu agravante aqui, que eu não vou fazer só o peixe, eu vou fazer a geografia, então são dois finais de semana, então, pra me dar de conta disso, por isso que eu não vou fazer, então, a apostila, ela é mais voltada pras pessoas que nunca deram aula, que estão na faculdade, acabaram de se formar, pra ter um norte, como fazer um plano de aula, o que é um plano de aula, como fazer de acordo com o cuido da cidade, cadernos orientadores de dados da Prefeitura de São Paulo, e algumas dicas de como se comportar na prova prática, certo? Mas não terão os temas, o que eu posso fazer aqui, aqui no canal, eu vou escolher um tema da educação infantil, e um tema do ensino fundamental, e vou gravar uma videoaula como exemplo, mas é só pra ter um norte, mas, mais uma vez, não copie, porque é autoral, vai ter que tomar cuidado em relação a isso, mas é mais pra ter um norte, certo? De como vai fazer esse planejamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Liana, boa noite, Jessica, FGV irá disponibilizar o modelo pra enviar? Sim, já tem no, na lista de convocação pra prova prática, no final, deixa eu mostrar aqui de novo, deixa eu ver se eu acho aqui, tem aqui o modelinho de plano de aula, esse modelo aqui que você vai seguir, deixa eu voltar aqui pra mim, Eliane, Rafael, ele respondeu aqui, Eliane, Aparecida, eu acho que a BNCC é um documento que tem uma boa base pra ajudar o plano de aula, sim, mesmo porque o currículo da cidade é baseado no plano de, é baseado na BNCC, porém, o currículo da cidade, ele tem algumas nomenclaturas, algumas coisinhas diferentes da BNCC, então vai pelo currículo da cidade, porque o currículo da cidade já tá abrangindo a BNCC, tá, pra não confundir a sua cabeça, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, acho que não, e é basicamente isso, então essa questão da BNCC, pode seguir a BNCC, mas o que eu aconselho, siga o currículo, porque o currículo e a BNCC é a mesma coisa, porém, o currículo da cidade tem algumas nomenclaturas diferentes, que inclusive tá aqui no modelinho de plano de aula, por exemplo, objeto de conhecimento, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, é o que se encontra no currículo da cidade, mas é as mesmas coisas da BNCC, por exemplo, essa questão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, nada mais é do que os códigos da BNCC, então não foge muito, tá? Eliana, Jéssica, será um corpo de professores nos avaliando? Sim, mas pela minha interpretação aqui do edital, eles não vão estar presentes com a gente, e sim, a gente vai gravar e a gravação irão pra eles, pra eles avaliarem, e a gente não vai ter esse contato com esses avaliadores. Rafael, e além do currículo, qual outro documento podemos usar? No caso da educação infantil, pode usar os indicadores da qualidade da educação infantil paulistana, também o documento orientador de documentação pedagógica de 2019, que inclusive tem a questão aí dos registros, dos diários de bordo, no caso, com o ensino fundamental, além do currículo da cidade, vocês podem utilizar o caderno orientador didático, de cada componente curricular tem um caderno orientador, também vocês podem se embasar nas trilhas de aprendizagem que vocês encontram no site da SME São Paulo tem, que as trilhas são livros didáticos da própria prefeitura, no site da SME São Paulo tem uma opção lá de currículo digital, se eu não me engano, que tem vários planos de aula, na verdade, são sequências didáticas, tem várias sequências didáticas de todos os anos do ensino fundamental, desde o ciclo de alfabetização até o ciclo autoral, de todos os componentes curriculares, também pode ser uma base aí para vocês, certo? Então, tem bastante fonte aí para a gente utilizar para montar o plano de aula. Luzia, verdade, prof, e eu acho que é basicamente isso, então, vou ficando por aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live, aqui nesse feriado, desejo aí sorte nessa prova prática, para o pessoal que quer adquirir a apostila da prova prática prática e plano de aula, o valor dela é 15 reais, comigo no WhatsApp, eu vou deixar, tem na descrição do vídeo, aliás, o meu contato com o WhatsApp para adquirir, a apostila é em PDF, mando por e-mail para o WhatsApp, forma de pagamento fixo, depósito bancário, caso você queira adquirir na Hotmart, é 22 reais, como eu já expliquei aqui, devido às taxas da Hotmart, eu acrescentei o valor, tá? Então, é 22 reais, a... a vantagem da Hotmart, que você pode comprar na hora que você quiser, se não estiver disponível no WhatsApp, você vai lá na Hotmart, adquire, também você pode, a forma de pagamento, tem lá cartão de crédito, pode parcelar, pode pagar no boleto bancário, então fica ao seu critério. E já foi feita a atualização, como eu expliquei aqui, para o pessoal da Hotmart, eu mandei por e-mail, o pessoal do WhatsApp, foi atualizado no link do Google Drive, que eu disponibilizei no app da compra, está certo? Deixa eu ver aqui, Rafael, suas colaborações, sua colaboração é valiosa, muito esclarecedora, obrigada, Rafael, sempre aqui presente no canal, Bruna Blanco, obrigada, Prof, Brutus, deixa o like para a Pro, isso mesmo, gente, deixa o like aqui, que isso ajuda o engajamento do canal, inclusive, o YouTube não está integrando os vídeos para os inscritos, então é importante deixar o like, ou até o dislike, se você não gostou, mas se você não gostou, deixa a notificativa, por quê, e também, se você é inscrito, vê-se no desenho do sininho, que tem aqui embaixo do vídeo, está ativado, porque se estiver desativado para você ativar de novo o YouTube, voltar a entregar os vídeos quando eu lançar novos aqui para vocês, porque realmente o YouTube está para esse programa, principalmente aqui com os canais pequenos, não está divulgando, não está integrando, então é importante deixar o like e ativar o sininho, e é claro, se você ainda não é inscrito aqui, inscreve-se, tá? O que mais aqui? Gabriela Quaresma, muito obrigado, prof, por todos os esclarecimentos, o que mais aqui? Ana Cláudia, posso adquirir o plano de aula, Jéssica, para estudos? Pode, lembrando que a minha apostila é um orientador, não é os planos que está lá no edital, e vai ficar aqui na descrição do vídeo o meu telefone, o WhatsApp, também o link da Hotmart, se você quiser adquirir pela Hotmart. Ana Paula, obrigada pela atenção e contribuição, Rafael, seremos colegas na rede também, se Deus quiser, espero que todos nós sejamos colegas, passamos aí para essa prova prática, e vamos lá, gente, força na peruca aí, porque a última etapa, passando a prova prática, acabou, agora é só esperar a classificação final, e a nomeação, e a posse, então, não vai desistir, a gente, o pior já passou, que foi a prova objetiva, com aquele absurdo da massa da lua, do ovo do sapo, depois as discursivas, então, força aí, galera, não vamos entrar de desespero, é a última etapa, e pelos critérios aqui de avaliação, os temas também eu não achei complicado, então, não está tão difícil assim passar na prova prática, a única questão só que tem que ser esclarecido é, se a gente tem que explicar a prova, o plano de aula, ou tem que dar a aula propriamente dita nesses 12 minutos, eu acho que esclarecendo essa dúvida que ficou, vai ficar tranquilo para a gente se preparar até dia 21, inclusive, outra crítica que eu quero fazer, é que, por exemplo, dia 21, no caso, tem pessoas que passaram também do Fundamental 2 e Médio, o Fundamental 2 e Médio, as provas práticas serão nos dias 21, e dia 28, depende do componente curricular, no caso de geografia, que é o que eu vou fazer dia 28, mas tem componentes curriculares que serão no dia 21, então, para quem está classificado nos dois, vai ser complicado, outro ponto importante, tem pessoas que vão fazer o concurso público de Itapevica dia 21, e aí, como é que fica, então, eu acho que essas datas também foram até químico do dia 21, e, principalmente, marcar PEIF e Fundamental 2 e Médio para os mesmos dias, será que a TV vai dar conta de atender todos nós? Então, a gente tem que ficar bem esperto aí. Inclusive, mais uma adenda aqui para fechar, a prova prática, assim como a prova objetiva e discursiva, tem ata, tá? Então, se tiver alguma irregularidade, algum problema, solicite ao coordenador da prova prática a ata para registro, porque depois, se você precisar pedir recurso de alguma coisa, interpôr alguma reclamação contra a FGV, vai ser a partir da ata, então, não se esqueçam disso, se tiver algum problema na prova prática, peça a ata da prova, o coordenador obrigado, se o coordenador não quiser te dar registro, chame a viatura, todas as faculdades, escolas, tem uma viatura para acompanhar, viatura policial, policial para acompanhar o concurso, então, peça, tá? É o seu direito, vamos ficar bem de olho, porque a FGV já deu uma cara demais para a gente, então, vamos ficar bem de olho, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pro gostaria dessa pochila, qual o valor? 15 reais, vai ficar na descrição do vídeo, tanto o meu telefone de contato WhatsApp, para você adquirir no WhatsApp, que é 15 reais, e também o link da Hotmart, por conta das taxas da Hotmart, é um pouquinho mais caro lá, é 22 reais, porém, você pode pagar no boleto bancário, ou passe lá no cartão de crédito em até três vezes. Ana Cláudia, muito obrigado, Lili, estou vendo diretamente no currículo, ótima estratégia, Eliane, Eliana, aliás, Monteiro, dia 21, será prova em Ortolândia? Pior ainda, porque Ortolândia interior de São Paulo, então, nem dá tempo, Itapevi, dependendo do horário, talvez até que dê ainda tempo, vai ser complicado, mas de você se deslocar, agora, Ortolândia vai ficar muito complicado, então, você vai ter que escolher, vai para o cláudio, vai fazer o concurso da cidade, cidade, então, faltou também esse bom senso da FGV, mas aonde que a FGV, o SME, teve bom senso nesse concurso até agora, né? É, e acho que é isso, gente, fechando aqui a live, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos vocês, boa prova prática, e novidades que eu tiver aí, eu vou trazendo para o canal, beleza? Bom, até a próxima, boa noite, tchau! Tchau!